Fala pessoal, tudo bem? Leonardo Carvalho falando aqui. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como é que usa o timestamp. É uma funcionalidade excelente para quem quer marcar momentos exatos no vídeo, tá? Então eu estava fazendo aqui e eu falei, caramba, isso aqui é legal de compartilhar com vocês. Vamos para a minha tela lá. Então gente, estamos aqui na tela do computador. Eu estou fazendo aqui um curso de marketing digital grátis. Ele demora 23 minutos aproximadamente para poder... é o curso todo, né? Então eu falo de algumas partes, né? E eu falei, caramba, se a pessoa quiser voltar ou quiser ir direto para uma parte, como é que ela vai fazer? Vai ter que percorrer o vídeo todo? Aí eu descobri uma funcionalidade que é super simples, que você pode marcar pontos, né? Que nem um CD, você pode marcar em que momento começa a música, tá? A faixa 1, faixa 2, faixa 3. Eu estava fazendo e falei, ah, vou compartilhar isso aqui porque é uma ferramenta fácil, super simples de fazer e que pode ajudar muito vocês aí para ter uma aceitabilidade maior do vídeo de vocês. E como é que é isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir quais são as partes que eu tenho que... que eu quero colocar uma marcação, tá? Então eu venho aqui, ó, eu assisti o vídeo previamente e peguei essas três marcaçõezinhas aqui, ó, de horário. Super simples, tá? E eu vou colocar aqui. Como é que é isso? Eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu tenho aqui, ó, curso de marketing digital grátis. Eu vou colocar na minha descrição. Aqui eu botei só para alinhar, tá? Uma tralhazinha. A primeira faixa seria a parte de mentalidade do curso, que começa em 28 segundos. Então eu botei aqui, ó, 002.28. A segunda parte aqui, que é sobre produtividade, começa em 5 minutos, 05.35. E a terceira parte que fala sobre o público-alvo, 10.58. Eu ainda vou criar até outras partes, mas para simplificar, para não ficar muitas, eu vou criar aqui. Coloquei aqui, simplesmente, ó, isso aqui nem precisa, tá, gente? Eu vou botar aqui para vocês verem também. Tá? Se eu só botar assim, ó, já funciona. Aquilo ali foi uma desorganização, tá? Eu vou salvar aqui. Vamos acessar, dar um refresh aqui no curso. Eu dei um refresh, a gente já estava assistindo previamente, por isso que ele entrou nesse tempo aqui. E vamos ver a descrição ali. Deixa eu baixar aqui para não atrapalhar. Deixa eu baixar o volume para não atrapalhar muito. Então vamos lá, vamos na descrição, mostrar mais. Não sei se vocês estão acostumados a acessar a descrição de vídeo, né? Mas a descrição costuma falar muita coisa, tem muita coisa ali para que você pode acessar. Aqui no meu caso, por exemplo, eu boto, né, o link da aula do curso grátis, né? Eu coloco também a forma de começar a marca digital, enfim. Eu sempre boto uma informação a mais, o meu site, se que a pessoa quiser entrar em contato. E aqui, tá vendo, ó? Quando eu boto aquele formatinho, né, que são dois algarismos, 2.00, 28, ele já marca o link no vídeo. Então, por exemplo, se eu quero falar de mentalidade, deixa eu clicar aqui, ó. Ele já tá vendo? Já foi para 28 segundos. Ele foi direto. Então eu posso muito bem fazer um índice, né? Imagina o seguinte, quer ver? Vamos botar outro aqui, ó. 5,35. Foi para 5,35. Então essa funcionalidade, imagina o seguinte, você faz uma palestra de uma hora, e você fala sobre vários assuntos durante a sua palestra, você pode fazer a marcação disso, né? Obviamente faz no papel, separa. Faz um índicezinho ali na tua descrição, e a pessoa pode acessar ou voltar, se ela tiver dúvida, tá? Imagina um show de música, que você faz uma gravação de um show de 4 horas. Acontece muito, um livro, às vezes tem um audiobook aí. Você pode fazer a marcação dos capítulos. Então é uma funcionalidade que é simples, mas você pode usar e facilitar muito a vida do seu usuário, tá? Então isso aqui é uma forma. Outra funcionalidade que eu descobri também é que quando você vai incorporar um vídeo, né? Você pode vir aqui, ó. Tenho 6,21 aqui. Vamos botar 7 minutos para ficar redondinho. Em 7 minutos, tá? Que seria... Vou copiar. Então se eu for incorporar esse aqui, ó. Estou aqui no blog, aqui na parte HTML. Estava até fazendo os testes aqui, né? Vou copiar. A parte do código que ele veio... Aqui, ó. Tá vendo? A parte do código que ele veio, isso aqui, ó. Start em 420. Só que ele conta em segundos. Então são 7. 60 segundos, né? Que ele faz em segundos. Vezes 7 minutos. 420. Então é isso. Então só tem que tomar um cuidado assim, se você for quiser editar, para você editar aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Então vamos atualizar. E vamos visualizar aqui, para você ver. Isso aqui é um blog. O vídeo está aqui já, né? Que eu fiz atualização ali. Vamos começar. Ó, tá vendo? Ele já começou em 7 segundos. Simples assim. Ferramenta ótima, tá? E tem outra coisa. Eu vou deixar aqui na descrição. Além disso que eu deixei na descrição, vou deixar esse scriptzinho, tá? Eu vou tentar deixar uma descrição de como é que funciona isso para você adaptar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui embaixo o link de dois vídeos. Um vídeo, já que você gosta de mexer com vídeo, né? Você está buscando esse assunto. Que fala de SEO, né? Que é otimizar as ferramentas de busca para encontrar o seu vídeo no YouTube. E sobre edição de vídeo, SEO para YouTube, marketing digital. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para você, só para você que quer se aprofundar um pouco mais no marketing digital. Porque não basta você produzir um vídeo com qualidade. Se você não souber promover de forma que as pessoas consigam encontrar o seu vídeo, de certa forma, você vai ficar escondido, tá? Então, eu recomendo muito. Esse vídeo é bem... é um passo a passo do zero, que ensina tudo, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo o link. Não esquece de deixar seu like, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.